Olá, no ar o Observatório Literário, um programa da TV Alespe em parceria com a Casa das Rosas. Hoje você acompanha a entrevista de Reinaldo Damasio com Luiz Rufato. Ele é o autor do romance Flores Artificiais, que narra várias histórias contadas por Dório Fineto. No quadro Ofício do Escritor tem a entrevista com o criador e editor do selo Demônio Negro, que oferece publicações artesanais e sob demanda, tá bem bacana. E na resenha literária você vai conhecer a revista Celus Lose, que reúne entrevista, ensaio, crítica e produção literária, vale conferir. Mas agora a gente fica com Frederico Barbosa no quadro Clássicos da Literatura, Dessa vez contando a história do primeiro grande poeta nascido na cidade de São Paulo, Álvares de Azevedo. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro grande poeta nascido na cidade de São Paulo, Manuel Antônio Álvares de Azevedo. O seu pai, Manuel Inácio, cursava a faculdade de Direito quando o jovem poeta nasce, diz a lenda, na biblioteca da própria faculdade. Alguns dizem que, na verdade, foi na biblioteca do avô materno. Mas não importa, o que importa é que esse rapaz nasceu cercado de livros, como iria viver a sua breve vida de 21 anos. Depois de seu pai se formar, a família vai para o Rio de Janeiro, lá ele cresce, e Álvares de Azevedo sempre achou que a sua cidade, de fato, era o Rio de Janeiro, apesar de ter nascido aqui em São Paulo. Ele fica no Rio de Janeiro até a idade de entrar na universidade. Aos 15 anos, ele se muda para São Paulo, faz os cursos introdutórios à faculdade de Direito, sempre um aluno absolutamente brilhante. Quando ele estuda no colégio Stahl, o Herr Stahl, que era o dono da escola, escreveu que ele era o aluno mais brilhante que ele tivera em toda a América. Nos cursos preparatórios, ele sempre é o melhor aluno. E na faculdade de Direito, também. Ele entra na faculdade, passa a cursar essa faculdade, que tinha as mais brilhantes mentes do Brasil na época, sempre sendo o melhor aluno. Ele era sempre muito ruim numa disciplina, educação física, ou ginástica, como era chamado na época. Ou seja, era o típico rapaz que gostava de estudar, que ficava sempre com a mãe, com a irmã mais velha, ficava protegido. Quando Alves de Azevedo chega a São Paulo, ele vai morar com Bernardo Guimarães, que era um poeta, que fazia poemas satíricos, e que certamente era envolvido numa sociedade chamada Sociedade Epicureia, uma sociedade secreta que fazia cerimônias macabras em cemitérios, orgias em várias casas de São Paulo. Ou seja, jovens alunos da faculdade de Direito que barbarizavam a vida nessa cidade, que na época tinha só 15 mil habitantes. Álvaro de Azevedo passa a morar com essas pessoas, entra na faculdade, começa a escrever uma poesia muito delicada, uma poesia muito voltada para a morte, uma poesia bastante escapista, muito influenciada por dois grandes poetas europeus, pelo Lord Byron, que era a grande referência de todos eles, e por Alfred de Missy, que traduziu a obra do Lord Byron para o francês. Influenciado por eles, ele escreve essa obra voltada para a morte, melodiosa, como a gente pode perceber, na primeira parte do livro que ele nos deixou, O Lira dos Vinte Anos. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento, não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfez ao dobre do cineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Já na segunda parte do livro, Álvaro de Azevedo, esse garoto que escreve o livro entre os 16 e os 20 anos de idade, faz uma poesia mais satírica, uma poesia mais irônica, de certa maneira, ironizando aquele mesmo poeta sonhador da primeira parte do livro. Ou seja, é um jovem que consegue transformar a sua poesia e fazer, além de uma poesia ultra-romântica, baironiana, uma poesia mais irônica, uma poesia que, digamos, ironiza aquilo que ele tinha feito antes. Ele teria um futuro brilhante, dizem todos, mas, antes de completar 21 anos de idade, ele é acometido por uma doença, provavelmente, dizem os médicos hoje, uma apendicite supurada. Ele tinha tuberculose, que era uma doença endêmica na época, e acaba morrendo no Rio de Janeiro, na casa dos pais, antes de completar 20 anos de idade, e deixando para nós uma obra de quase mil páginas das mais importantes da literatura brasileira. É ela, é ela, é ela, é ela, é ela. É ela, é ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado, os vestidos de chitas, saias brancas, eu a vejo e suspiro, enamorado. Esta noite eu usei, mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de morfeu nos braços. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado, como roncava, maviose pura. Quase caí na rua, desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido, fui beijá-la. Roubei do seio dela um bilhete que estava lhe metido. Oh, de certo, pensei, é doce página onde a alma derramou gentis amores. São versos dela, que amanhã, de certo, ela me enviará cheios de flores. Tremi de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo nesse seio, como Otelo beijando a sua esposa, eu bejei-a, a tremer de devaneio. É ela, é ela, repeti tremendo, mas cantou nesse instante uma coruja, abricioso a página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Mas se Werther morreu por ver Carlota dando pão com manteiga às criancinhas, se achou-a assim mais bela, eu mais te adoro, sonhando-te a lavar as minhas camisinhas. É ela, é ela, meu amor, minha alma, a Laura Beatriz que o céu revela. É ela, é ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe suspirou. É ela. No Observatório Literário de hoje, nós vamos comentar uma publicação literária que vem se firmando no cenário brasileiro recente, que se chama a revista Celus Lose, editada pelo poeta Victor Del Franco. Essa revista, ela teve uma origem na internet, uma versão eletrônica, que continua em vigor, e desde o ano passado para cá o Victor vem fazendo edições também impressas, que alternam com as edições eletrônicas. Então sai uma edição impressa da revista e depois sai uma edição, uma outra edição eletrônica da revista. Então hoje existem duas versões disponíveis, a Celus Lose impressa e a Celus Lose na internet. Essa que estamos aqui apresentando é a número 4 das edições impressas, que é uma parceria entre a editora Patuá e a editora Dobra. Nessa revista, o Victor divide em sessões que apresentam poetas brasileiros contemporâneos, poetas de outros idiomas que são traduzidos por português. Tem sempre uma grande entrevista abrindo a revista, e ainda uma sessão de crítica com ensaios e artigos sobre poetas, sobre literatura contemporânea ou literatura clássica também. E ainda um dossiê, no caso desse número, em homenagem ao poeta Donizete Galvão, que faleceu recentemente. Em todas as edições impressas, o Victor também acrescenta poemas visuais. Então é uma revista que mostra um pouco das tendências, do que se faz hoje em poesia, no Brasil e fora do Brasil. E sempre tem também uma reflexão bastante interessante sobre a produção literária, não só contemporânea, como a produção literária clássica de todos os tempos. O entrevistado desse número é o escritor Luiz Brás, que já tem uma carreira bastante extensa, consagrada, primeiro como o escritor Nelson de Oliveira, e depois como o pseudônimo que ele adotou de Luiz Brás. E aqui, nessa entrevista, o Nelson fala um pouco da trajetória dele, o Nelson ou Luiz Brás, como ele gosta de ser chamado hoje, ele fala da trajetória dele como escritor, fala de um projeto que ele vem desenvolvendo com poetas, fazendo edições de poesia que fale do futuro, do futuro da humanidade. Saiu um primeiro número desse projeto, um primeiro livro desse projeto, Hiperconexões, e agora vai sair, no final do ano, um segundo volume com poesia que trate de questões do futuro. Como vai ser o homem do futuro, o corpo, o pensamento, a consciência, a comunicação e a própria poesia, na visão dos poetas de hoje, num futuro nem tão distante, pelo que nós estamos vendo, pelas mudanças tecnológicas, avassaladoras que nós vivemos. E no dossiê, em homenagem ao poeta Donizete Galvão, o leitor vai encontrar alguns ensaios bastante interessantes que fazem uma revisita à poesia do Donizete Galvão, colocando o seu processo criativo, a importância da sua obra na poesia brasileira contemporânea, e, de certo modo, reparando essa lacuna lamentável que nós todos estamos vivendo nesse ano, por conta de sua morte prematura no final de janeiro. É uma revista que tem um aspecto bastante amplo de questões que são abordadas, tem colaboradores bastante importantes, tanto do Brasil como de fora do Brasil, e que coloca, em primeiro plano, essa discussão sobre a poesia e sobre a literatura contemporânea. Como, muitas vezes, essas revistas literárias têm dificuldade em sobreviver ou sobrevivem por um espaço de tempo muito pequeno, é até uma questão de se comemorar que a versão impressa da Celos Lóz esteja chegando ao seu quarto número. E esperamos que muitos outros números venham ainda pela frente para que essa discussão sobre a literatura e a própria literatura continue tendo um canal de exposição interessante como esse. O escritor Luiz Rufato reuniu diversas histórias contadas por Dório Fineto, um parente seu que passou 30 anos fora do país e se tornou um grande ouvinte e colecionador de histórias. Acompanhe. O Observatório Literário conversa hoje com o escritor Luiz Rufato, um dos mais importantes ficcionistas do Brasil na atualidade. Rufato nasceu em Cataguases, Minas Gerais, em 1961. Ele é autor de uma obra bastante premiada, já extensa e traduzida para outros idiomas, como alguns livros Eles Eram Muitos Cavalos, a série em cinco volumes, Inferno Provisório, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que faz parte daquele projeto Amores Expressos, e o recente romance Flores Artificiais. Tudo bom, Rufato? Tudo bem. É um prazer te receber aqui no programa e conversar sobre o teu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse novo romance, romance, a história dele, como surgiu. Ele tem um começo engraçado, provocador, a partir de uma história de um personagem que você teria encontrado. Como é que é isso? Bom, como todos os meus livros, chamar de romance é uma liberdade que eu tomo, porque ele não é um romance nas formas tradicionais. Esse, especificamente, é uma história de um parente meu, da minha colônia italiana lá de Rodeiro, no interior de Minas, é o Dório Fineto, que passou quase 30 anos fora do Brasil, como consultor do Banco Mundial. E como consultor, ele andou muito, ele viajou muito. E ele, as pessoas, não sei por que cargas dá, gostavam de contar histórias para ele da vida deles. E ele foi acumulando essas histórias. E, na passagem do século XX para XXI, ele ficou um pouco deprimido, que ele se viu, fez aquelas coisas que você faz, fez um balanço da vida. E ele acabou indo parar em uma psiquiatra, essa psiquiatra começou a cuidar dele, e pedia para que ele contasse a história pessoal dele, a biografia dele. E ele só contava as histórias que as pessoas tinham contado para ele. E ela achou curioso, pediu que eles escrevessem essas histórias, e, como somos parentes, ele acabou mandando essas histórias para mim. E eu acabei editando essas histórias num livro, que no livro dele chama As Viagens à Terra Alheia. E eu até convidei para que ele assinasse junto comigo o livro, mas ele não quis. E, então, eu fiz um livro que chama-se Flores Artificiais, que dentro das Flores Artificiais tem um outro livro chamado Viagens à Terra Alheia, que é, então, essas histórias que o Dório conta. A minha ideia é que você, leitor, perceba, construa a biografia do Dório Fineto a partir das histórias que ele conta das outras pessoas. É muito interessante porque, em certo sentido, o Dório acaba sendo um alter ego do autor. Porque ele também, a biografia dele é feita de outras histórias, como o escritor. Sim, sem dúvida. É uma brincadeira que você faz muito bem com a ficção, de uma história dentro da outra, um personagem que pode ser real, mas pode ser fictício também. Pois é, eu também não sei. Fica para o leitor a questão. Fica para o leitor, sim. Mas você acha que esse, comparando esse romance com a tua obra, que eu citei aqui alguns títulos, eles eram muitos cavalos, está fazendo, acho que aniversário agora, de edição, uma nova edição. Ele está na 11ª edição agora, e ele, na verdade, vai fazer 15 anos em 2016. 16. Mas é a 11ª edição já, e que é um livro que tem um formato diferente do Ofraza e o Ofraza, muito experimental, um livro fragmentário, muito interessante, mas que, ao mesmo tempo, trabalha as questões sociais que você costuma abordar na tua obra. Sim. E queria que você falasse um pouquinho desse jogo. Por exemplo, nessa série, O Inferno Provisório, de cinco volumes, você tentou fazer um épico da história do operariado brasileiro, também desse formato fragmentário, ao mesmo tempo experimentando com a linguagem, mas também retratando a história, a sociedade. Como é que é isso, assim, na tua produção? É, assim, eu sempre fui muito influenciado pela literatura de vanguarda. E até, eu até brinco que, curiosamente, e é verdade, eu comecei lendo literatura pela literatura de vanguarda. Porque, quando eu era adolescente, havia um grupo de poesia experimental na minha cidade, Cataguase, que era muito ligado à poesia postal, poema postal, poema concreto. E eu comecei a conhecer literatura a partir daí, que é uma coisa estranhíssima. E isso ficou muito claro para mim. Quer dizer, eu tenho tentado, com os meus livros, fazer literatura do século XXI. O que eu quero dizer com isso? Fazer uma literatura que esteja dentro da minha contemporaneidade, que é trabalhar a questão de espaço e tempo, que são a base da ficção, representando o tempo e espaço dentro do que a gente compreende como espaço e tempo hoje, no século XXI. E não como se compreende no século XIX, ou mesmo no século XX. Hoje nós estamos lidando com dimensões da física quântica, portanto, espaço e tempo são coisas muito relativizadas hoje. E, em cada livro meu, eu tenho tentado representar essa realidade de uma maneira diferente. Eu tento me colocar numa situação de desconforto. Assim foi no Eles Eram Muitos Cavalos, que eu chamo de uma instalação literária, muito mais que um romance, em que a cidade de São Paulo está representada de uma forma bastante fragmentária. E isso não significa que eu não esteja colocando questões sociais e políticas dentro do livro. Depois eu tentei fazer também, nos cinco volumes do Inferno Provisório, uma espécie de catálogo de histórias que o leitor compreendesse, através de um mosaico, a história da industrialização brasileira do século XX, do metade do século XX. Tentei fazer um pouco uma espécie de falsa epistolografia no De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro que eu gosto muito, porque é a história de um meu irmão que envia cartas para minha irmã em Cataguase, ele morando em Diadema, e no Estive Lisboa. O Estive Lisboa, para mim, é praticamente uma passagem do Brasil para o exterior, ou seja, uma passagem dessa minha obra anterior para o Flores Artificiais. Porque ali já está presente a minha preocupação com a questão do pertencimento, que está presente em todos os outros livros, mas ali ele está já colocado num personagem que vai viver, vai morar no exterior, vai trabalhar no exterior. E o Flores Artificiais, praticamente quase todas as histórias dele se passam no exterior. mas eu acho que o que une tudo, tudo, tudo é a questão da discussão sobre a questão do pertencimento, ou do não pertencimento. Tem um dos capítulos do Flores Artificiais, se é um homem que não tinha onde cair morto, que é a minha história. Eu também sou um homem que não tem onde cair morto. E, portanto, eu acho que há uma coerência, digamos assim, de conteúdo em todos os livros, embora as questões formais vão modificando à medida que eu sinto necessidade. É, mas eu acho que o que é bacana e importantíssimo no teu trabalho é que você justamente une, acho que essas duas pontas, digamos assim, da produção literária, que muitas vezes são consideradas antagônicas. Que é um cuidado com a linguagem, uma inquietação, melhor dizendo, com a linguagem, essa insatisfação, como você falou, de se colocar numa zona de desconforto, que para o leitor estar no desconforto, o autor tem que estar no desconforto antes. Exatamente, sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão política que eu acho muito forte e significativa no teu trabalho, que boa parte dos autores contemporâneos procuram evitar ou minimizar, sem cair no panfletário, no reducionista, mas que se mescla com essa experimentação de uma forma muito interessante. tem uma dimensão política a tua obra. Sem dúvida. E, para mim, estética e política são a mesma coisa. Quando você faz uma opção estética, você está fazendo uma opção política. E isso ficou muito claro para mim, porque, como eu disse, eu sou filho da vanguarda, da vanguarda do final do século XIX e da vanguarda brasileira do concretismo. E, assim, que são movimentos absolutamente engajados no bom sentido da palavra. Porque eu diferencio engajamento e panfletarismo. Engajamento significa que você quer construir alguma coisa a partir dos elementos que você tem. Você não tem verdades estabelecidas. E o panfletarismo já parte do pressuposto de verdades. Já é dogmático. Já é dogmático. Então, o que me interessou sempre nas vanguardas foi exatamente a experimentação. Por quê? Porque você está insatisfeito com o que você tem. Portanto, você quer construir uma coisa nova. E eu tentei trazer isso para dentro da minha prosa de ficção. Porque a vanguarda, geralmente, está muito afeita à poesia. É curioso isso, né? Embora, evidentemente, tenha muitos autores que tentaram ir para a prosa, como o Joyce, que é o mais famoso dele, mas muitos outros autores. Mas sempre que se fala em experimentalismo, há um certo pudor, porque as pessoas... Preconceito, né? Preconceito, imagina. Então, é uma coisa hermética e tal. E o que eu tenho tentado fazer é pensar isso. Quer dizer, a estética e a política são a mesma coisa. E é possível você fazer experimentalismo com o que não seja hermético, que você consiga discutir questões do seu tempo a partir de um posicionamento, inclusive, formal. A forma, para mim, é uma questão que tem que ser colocada sempre. Sem dúvida. Já que você faltou com esse assunto, eu acabei de lembrar aqui, não citei, mas você tem um livro de poemas. Sim. E que eu tenho, inclusive, um livro de poema. Li muito legal também. É um primeiro livro, aquilo? É o primeiro livro. É o primeiro livro de poesia, né? Mas eu já vi outros textos teus aqui e ali e sei da tua ligação com poetas, com a poesia. A leitura de poesia é importante na tua obra? Foi, continua sendo? Você é um leitor de poesia ainda hoje? Ela não é importante, ela é fundamental. Eu sou muito mais leitor de poesia do que de prosa, inclusive. Porque eu acho que o autor que consegue entrar na poesia, ele consegue ser o melhor prosador. Por quê? Porque a poesia vai dar o que eu acho que é o mais importante para a prosa, que é a questão formal, é a questão do ritmo, é a questão da frase, é a questão da linguagem. Eu, para mim, sinceramente, contar a história, qualquer pessoa conta, qualquer pessoa conta a história. Agora, fazer literatura contando uma história já é outra coisa. E, portanto, a poesia, para mim, ela tem, primeiro, essa função formal. E ela tem uma segunda função que, para mim, é essencial, que é a mediação. Quer dizer, eu não acredito que você consiga lidar com a realidade sem a mediação da poesia. Ela, para mim, é a que faz, na verdade, a realidade transformar em literatura. Porque, senão, não tem sentido para mim. Acaba você fazendo documentário ou fazendo jornalismo, e isso, para mim, não me tem o menor interesse. Fica só uma transposição bruta da realidade para o papel. Exato. E o que faz literatura, na verdade, é a mediação da poesia. E é, para mim, importante. É como se lida com a forma, não é? Exatamente. E por isso que eu te digo que, para mim, ela não é importante, ela é fundamental. E uma coisa que eu já vi você falando em palestra, enfim, em debate, que eu acho muito legal e importante dentro do espírito aqui do programa, que discute sempre a questão da literatura, de formação, do papel do escritor, dos papéis do escritor, melhor dizendo, é um pouco da tua história, que você veio de uma origem, você não era, não tinha pais, digamos, intelectuais e tal. E acho muito legal, muito bonita essa história. Queria que você falasse um pouquinho para o público, assim como você chegou na literatura. É, na verdade, assim, eu sou um escritor que entrou na literatura pela porta de trás, pela porta da cozinha, porque na minha casa, evidentemente, não havia livro, minha mãe era analfabeta, meu pai era semi-analfabeto, mas eles tinham uma consciência muito aguda de que a única saída para nós, para a nossa família, era a educação. Embora eles não tivessem tido acesso à educação, mas, para eles, eles sabiam, tinham absoluta certeza disso. E, portanto, desde o princípio, eu tive isso como norte para mim. Sem saber, não é uma coisa racional, quer dizer, eu pensar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Foi uma coisa que foi construída a partir da importância que eu percebi que meus pais davam a esse aspecto da educação. Então, eu, embora tenha começado a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com seis anos de idade, mas eu nunca deixei de estudar. Então, eu acabei, eu estudei em escolas muito ruins em Cataguase, mas eu acabei fazendo o Senai, eu acabei fazendo tornearia mecânica no Senai, e com o curso de tornearia mecânica, eu trabalhei com torneira mecânica em Juiz de Fora, e aí eu pude entrar na Universidade Federal de Juiz de Fora para fazer comunicação, jornalismo, e, através do jornalismo, eu acabei fazendo uma carreira aqui em São Paulo, no Jornal da Tarde, no Jornal Estado de São Paulo, e foi, quer dizer, esse caminho que eu tomei é que acabou me levando para a literatura. Então, assim, eu sou uma exceção da exceção. Muitas vezes as pessoas falam, ah, então você é um exemplo de ascensão social no Brasil. Não sou, eu sou exceção. Exemplo seria se tivesse um monte de escritor com a minha origem. Não tem. Então não é, não tem isso. Eu sou uma exceção, infelizmente. Digo mais, se eu não fosse branco, se eu fosse negro, eu não estaria aqui hoje, inclusive. Porque o acesso... Porque o dado seria muito maior. Acesso impossível. Porque o preconceito social no Brasil é tão forte que mesmo que eu tivesse dado todo esse esforço que eu fiz, eu não teria chegado onde cheguei. E você lembra, assim, você tem, de repente, consciência ou clareza de que momento, assim, teve um autor, uma experiência, uma leitura, alguma coisa que você falou, não, isso aqui me pegou e eu vou por aqui, para a literatura. É, na verdade, assim, isso aconteceu com o meu primeiro livro, porque eu fui ler o meu primeiro livro, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e foi absolutamente por acaso, a bibliotecária que me impôs ler um livro, que eu nem tinha entrado na biblioteca para ler um livro, mas ela me impôs um livro. E esse livro, que não tinha nada a ver com a minha realidade, é um livro, assim, que eu não recomendaria para que ninguém de 13 anos lê, mas foi esse livro que me tirou o chão. É um livro de um autor que hoje seria ucraniano, na época ele é soviético, chamado Anatoly Kuznetsov, que escreveu um livro, um documentário sobre aquele massacre em Odessa, onde foram assassinados 200 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, era um livro que se passava 20 graus abaixo de zero, num país completamente, para mim, absolutamente desconhecido, com personagens que não faziam sentido o nome deles para mim, nem títulos do livro, nem nada fazia sentido, mas este livro me chamou a atenção, que o mundo era muito maior do que a minha cidade, que havia pessoas que falavam outras línguas, haviam outros climas, e, de alguma maneira, eu acho que eu, com 13 anos em Cataguase, senti vontade de falar, poxa, um dia eu queria conhecer esses lugares também, descobri que, enfim, era possível a existência de vida em outros lugares. E foi assim que eu acho que abri minhas portas para a literatura. Ele te provocou um deslocamento interno. E um desconforto até hoje. E você continua trabalhando esse deslocamento até hoje. Exatamente, exatamente isso. A gente está quase chegando no final, mas ainda tem vindo para mim umas duas perguntinhas. Você fez um discurso recente na feira de Frankfurt, na abertura, cujo homenageado era o Brasil, que gerou muita polêmica. Eu, particularmente, achei incrível o discurso. Acho que muita gente achou. Muita gente se sentiu representada nesse discurso. Em que você aponta a história do Brasil como uma história de desigualdades, enfim, de escalabros, digamos assim, sociais, que muitas vezes a gente tenta jogar para debaixo do tapete, em nome de uma tranquilidade aparente, ou de uma democracia tropical que não existe, na verdade. Foi difícil para você fazer esse discurso e causar o impacto que causou e as reações que provocou? Olha, assim, quando eu fui convidado, eu achei que era dever meu, não era um dever como intelectual brasileiro, propor uma pauta de discussões. Afinal de contas, o Brasil estaria, estava naquele momento no centro das atenções. Eu acho que o Brasil sempre foi um país muito incompreendido, ou é um país, um Éden, nós somos o país mais bacana do mundo, ou é o inferno? E acho que nós não somos nem paraíso nem inferno. Nós somos um país com muitas coisas legais e com muitos problemas. E eu quis ali, naquele momento, colocar em pauta alguma discussão que não tenha a ver com governos, e não tenha nada a ver com o Estado brasileiro, tenha a ver com a nossa própria história. E nunca apontando o dedo para ninguém, mas apontando para mim mesmo, porque eu faço parte da sociedade. E me causou uma enorme surpresa como que ele foi mal compreendido por um setor da sociedade, da extrema direita, da direita e da esquerda também, e que para mim causou um certo desconforto nesse sentido, porque eu sempre imaginei que a esquerda brasileira concordava com as questões que eu tinha colocado lá, porque não fui eu que coloquei aquelas questões, as questões são absolutamente óbvias. Duvido que alguém venha discordar de mim e das questões que eu pontuei lá. Ninguém discordou de mim. As pessoas me atacaram pessoalmente, me atacaram ideologicamente, mas ninguém discutiu as questões que eu tinha colocado lá, que é uma pena, porque a minha ideia era exatamente propor uma pauta de discussão em que nós pudéssemos refletir sobre aqueles aspectos que eu coloquei lá. Mas, enfim, a gente está numa sociedade, inclusive, desigual até nisso. Nós não temos um meio intelectual que seja maduro ou se sente para discutir questões que não sejam pessoais. Acho que isso se reflete até na forma como a crítica literária é feita no Brasil. Sem dúvida. As relações literárias e sociais são feitas. No fundo, acaba sendo um reflexo também desses vícios que a gente vê por aí. Bom, a gente tem mais um tempinho para uma última questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu processo criativo. Como é que você trabalha? tem uma regularidade, tem um planejamento? Ou não? Ou a história vai acontecendo e você segue? Não, eu sou muito disciplinado. Na verdade, eu só começo a escrever uma história quando essa história já está pronta para mim. Não pronta no sentido de que eu sei exatamente quais são os passos que ela vai dar, mas quando os personagens me convenceram de que vale a pena escrever aquela história. e quando eu estou convencido da história, eu trabalho todos os dias, a média de cinco horas por dia, sempre pela manhã, porque eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas ao longo do dia eu vou ficando mais burro. Então, de manhã, para mim, é ótimo. Então, em geral, eu trabalho das sete da manhã até meio dia, meio dia e meia, com uma regularidade muito presente e tentando deixar que as coisas aconteçam de uma maneira bastante tranquila. Ou seja, que os personagens me digam para onde eles querem ir, não que eu defina para eles onde eles querem ir. E eu não tenho nenhum problema, primeiro, não preciso de me trancar em nada. Eu escrevo com as pessoas conversando comigo, com o rádio ligado, se tiver rádio ligado, se o telefone tocando, com o gato meando, sem nenhum problema. Porque quando eu tenho certeza da história, ela está absolutamente, ela é minha, ela faz parte do meu corpo. E você se concentra nela. Totalmente. Eu posso parar hoje e voltar daqui a dois meses, que eu volto exatamente ao mesmo ponto que eu estava. Nenhum problema com isso. Depois você refaz esse material? Eu não consigo entregar um livro na editora sem eu ter trabalhado 15, 20 vezes antes e pior. Eu dou um trabalho danado para editoras, porque sempre quando vem a primeira versão da edição, eu já mexo tudo. Você ainda quer mexer. Na segunda, mexo tudo. Na terceira, então chegou a hora. Você é o terror dos revisores e editores. Terrível. Maravilha. Ufato, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer. Espero que a gente possa repetir outras vezes. Certamente. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a você. Rinaldo Damasio. conversou com o criador e editor do selo Demônio Negro, uma editora especializada em produções artesanais. Confira. O Observatório Literário recebe hoje o poeta, editor, tradutor, Wanderlei Mendonça, criador e editor do selo Demônio Negro, e que faz edições artesanais, plaquetes, edições sob demanda. E tem hoje um espaço literário no centro da cidade, bastante concorrido, bastante movimentado, que reúne pessoas interessadas em literatura, poesia, teatro, música, sempre com eventos de boa qualidade, que é o Espaço Literário Russardos. Wanderlei, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço a visita aqui. Então, a gente gostaria de saber, o público do Observatório Literário, por que dessa sua opção pelas edições artesanais, que são edições bem cuidadas, muitas delas com acabamento feito à mão. Você é um especialista nesse tipo de trabalho, um dos grandes conhecedores de artes gráficas no Brasil, e que faz um trabalho muito refinado e quase que fora do mercado, ou do grande mercado. O que você optou? Como é que foi a opção por esse tipo de edição? Bom, inicialmente foi por desenvolver todo um trabalho com tipografia, estudando tipografia, fazendo cursos fora do Brasil. E eu montei o projeto para experimentar a minha própria prática tipográfica. Mas eu também sou um grande admirador das novas tecnologias. E a ideia de montar um projeto literário, um selo, basicamente dedicado à poesia e à prosa experimental, foi colocar em prática o projeto tipográfico e toda a arte gráfica que eu adquiri em 20 anos de estudos. E também, por pensar que o lugar da poesia não só é o livro de qualidade, o livro que resgate a arte gráfica como arte mesmo, mas também uma produção quase que por demanda. As altíssimas tiragens de poesia são muito raras. Não aqui, mas em quase todo mundo. Então, e a gente vê, estou com alguns exemplos aqui, você fez essa edição do Pedra de Sol, do Otávio Paz, e que o acabamento desse vídeo de edição você faz à mão, como é que é o processo. Sim. Normalmente, eu imprimo as capas. No começo, eu imprimia miolos também. Hoje, eu faço um mix de tecnologias. O acabamento sempre é manual, muitas vezes, costura, colagem e montagem de capa. A impressão ou é tipográfica ou é hot stamping. E os miolos são impressos com tecnologias contemporâneas, digitais. Eu, particularmente, não gosto de offset, não pela tecnologia, mas pela qualidade da impressão mesmo. Gosto mais da impressão digital do que do offset, mesmo para altíssimas tiragens, que hoje já é quase uma realidade. Então, o livro é montado manualmente, nesse caso aqui, Pedra de Sol, do Otávio Paz, que tem uma tradução belíssima do poeta Horácio Costa, foi impresso por mim e em hot stamping, que é o sistema mais adequado para impressão sobre tecido. Isso fica também, você acaba criando um padrão de design que é bastante característico, as pessoas já identificam quando vêm e sabem que é uma criação tua, do demônio negro, um projeto quase que personalizado, que tem a ver com a singularidade da poesia também. Eu, particularmente, como designer, tenho a influência da minha outra atividade como tipógrafo. Então, todo o meu design é uma composição de tipos. É até difícil, claro, é um projeto particular, tem a ver com o que eu penso sobre o design do livro e eu gosto muito, particularmente, gosto muito de fazer isso. E eu acho que o livro de poesia tem que ter um suporte à altura da poesia. Acho, às vezes, alguns projetos contemporâneos que envolvem imagem distanciam demais do conceito da ideia da letra, o mau uso dos tipos, as composições débeis e essas coisas todas. Acaba pasteurizando um pouco a edição e fica igual a qualquer outra coisa. E, como você falou, acaba criando uma identidade, porque é a minha própria identidade como designer. Em termos de mercado, Wanderlei, acaba sendo uma alternativa interessante, porque você faz edições sob demanda, quer dizer, adequada para um público que é especializado, que é o público de poesia, e que você não tem grandes riscos, digamos assim, de fazer grandes tiragens e ter encalhe, ou ter um investimento desproporcional para a edição. Ela vai, digamos, que se pagando à medida que ela vai encontrando os leitores. Exato. Na realidade, é bem simples. Eu acredito muito que toda produção industrial de qualquer setor tenha hoje uma tendência à demanda. Então, ela atende a uma demanda específica. E não é diferente com o livro. Hoje, é muito raro impressões de milhões de livros. Não existe mais porque os sistemas se tornaram quase autônomos numa produção just-in-time. No meu caso, embora eu use sistemas mais antigos, mesclados com sistemas modernos, a montagem manual é trabalhosa e um pouco mais demorada. Mas, ao mesmo tempo, eu posso repor isso sempre. Como eu domino o processo e cuido do processo, há casos de editoras de médias e grandes que fazem 1.500 ou até 3.000 exemplares e, após um certo período, não imprimem mais. A edição fica esgotada. embora eu continue imprimindo tiragem de 50 exemplares em média, elas são constantes. Há livros como o do Otávio Paz que eu fiz contrato com a herdeira, a viúva dele, para imprimir 500 exemplares e foi em lote de 50 ou 100, variando. Há outros casos que eu imprimo 200, às vezes, 220, já foi o recorde de um livro do Augusto de Campos. Também todo montado manualmente. Há uma reedição dos poemóbilis. Ele é um grande clássico da literatura, da poesia brasileira contemporânea. Então, eu estou sempre reimprimindo. Hoje, há casos de livros que eu, primeiro, a pessoa solicita um exemplar, me escreve por e-mail ou por a página no Facebook, solicita um exemplar, eu monto para essa pessoa. Tem uma coleção nova de raridades, como o lance de dados do Maramé. É uma reimpressão da primeira edição litográfica. Então, que mistura também várias técnicas com acabamento e a capa tipográfica. é interessante também destacar que é uma edição que tem as correções do próprio Malarmé, as correções do autor no poema. É uma coisa para estudiosos, para tradutores. Poetas também. Poetas, claro, que queiram ver a primeira edição. Então, a gente reimprimiu o miolo e o acabamento é montado manualmente. Então, quem solicita, eu faço em seguida. Tanto livro como o Poemóbilis ou como o lance de dados, o Coup de Dê, do Maramé. O meu estoque é muito pequeno. Às vezes, eu reimprimo o lote de dez livros apenas para mantê-lo. Mas o catálogo é sempre ativo. É interessante porque ele está sempre vivo. você vai fazendo de poucos e ele não se esgota. E tem esse cuidado de estar sendo quase que feito especialmente para aquele leitor. É um valor a mais que faz parte da edição que está incluída. Mas você faz também plaquetes, que são edições mais simples, digamos assim, mais modestas, mas também muito bem cuidadas, como essa do Beckett, do Verlaine e do Bukowski, entre outras. E que são edições também baratas e sempre associadas com evento, com sarau, uma leitura dramática? Na realidade, as plaquetes, elas funcionam como libreto de um evento, como eram nas óperas, ou ainda são. Esse caso aqui, a pedido do meu amigo e tradutor André Valias, eu refiz os Bibliossonetos do Verlaine, que é uma edição raríssima, a primeira vez traduzida para outra língua também, descobrimos depois que só havia uma outra tradução para o tcheco, assim como Beckett, Robert Johnson, que nós já fizemos, Keiji, David Lynch. É interessante que vocês acabam, nesse caso também, recuperando, às vezes, alguns textos que estão fora de circulação ou não tinham sido traduzidos ainda para o português, no Brasil. No caso do Lynch, é uma coisa muito rara, porque ninguém nem sabia que ele também é poeta. Então, era para mostrar mais isso. Uma outra faceta. Uma outra faceta de um artista. E, nas canções do Robert Johnson, foi um exercício de amigos tradutores. Cada um traduziu, foram só três canções, outros amigos tocaram, e nós fizemos um evento em homenagem a uma noite de blues lá no nosso espaço. E você falou, aproveitando que você citou o espaço, onde esses eventos acontecem, e que tem toda essa ligação com trabalho editorial, com literatura, com arte, com música, teatro, expressão, várias expressões de arte. Claro que sempre a poesia é um pouco que costurando esses eventos. Queria que você falasse um pouco desse espaço, que é um espaço, de certa forma, inédito em São Paulo, ou, em algum sentido, também pioneiro, por ser um espaço aberto para produção e difusão de literatura e poesia, especificamente. O Russaros é um clube literário. Lá funciona um bar-café, um pequeno teatro, um palco para apresentações de livros, recitais, saraus, e funciona também os nossos selos literários e de amigos que estão lá conosco, utilizando o espaço. É um espaço dedicado às pequenas e micro-editoras. Há uma livraria também toda baseada nesse conceito. Amigos poetas independentes deixam lá seus livros que acabam servindo de showroom. obviamente com os livros das nossas editoras, nossas micro-editoras estão à venda lá. O selo Demônio Negro, o selo Edite, que eu toco com o Marcelino Freire, a dobra editorial, a editora Patuá. Então, com o tempo, isso vai ampliando e a cada dia chega mais coisas. muito interessante que recentemente recebemos livros de poetas que tocam um projeto semelhante em Vitória, no Espírito Santo, a editora Cousa, recebemos do Maranhão, de São Luís, bastante gente, recebemos de Teresina poetas que mantêm lá revistas literárias e por aí vai. E cada vez mais outros que vão nos procurando e a editora fazendo, a livraria fazendo essa função, com espaço dedicado à produção independente. Sinceramente, é realmente isso. E tem também uma produção intensa de eventos, ligado com literatura, com livro, com essa produção independente, de música, teatro, sarau, também é um espaço que está aberto para essas manifestações também. Claro, o espaço é aberto, qualquer pessoa pode visitar, pode se associar, e ir lá tomar um café, pode ser sócio e participar das atividades, comprar os livros, que não acha em nenhum outro lugar, com certeza, em São Paulo. Assistir a algum curso, oficina também. Há lá espaços para oficinas, cursos, e eventos, já há até, apesar de ter apenas três meses, há eventos fixos, como o Soul Kitchen, um sarau mensal também por poetas da periferia, ligados ao rap, e lançamentos muito constantemente. Maravilha. E é interessante que acabou virando um espaço de convergência, para autores, para essas editoras alternativas, editoras menores. Para a gente encerrar, você acha que é uma saída para essas edições artesanais, ou esses lugares como o Roussard, espaços como o Roussard, editoras pequenas, são saídas para quem está querendo começar na carreira literária? Você acha que é um caminho para fazer edições artesanais, ou de repente, plaquetes, edições coletivas, utilizar esse meio? É uma forma de chegar a uma edição, se um autor jovem? Eu acho que é um dos meios. Eu acho que você pode também começar por grandes editoras. Não fez problema nenhum em procurar editoras gigantes, e até fora do país. Para mim, é um projeto do que eu penso sobre literatura. Eu acho que o mais importante é a qualidade do que você escreve. Nós ganhamos, no ano passado, um jabuti, uma microeditora que até seis meses atrás não tinha nenhuma sala. Isso mostra a qualidade do trabalho. Vários amigos foram finalistas dos principais prêmios com editoras pequenas. iniciantes, primeira obra. Nós temos um autor que foi traduzido para o espanhol já, primeiro livro, tiragem de 200 exemplares. Há espaço para tudo. Hoje, as coisas são múltiplas. Eu sou a favor de a gente ocupar todos os espaços possíveis. Essa foi a nossa maneira. Maravilha. Acho que você está fazendo um trabalho bastante interessante nessa difusão de literatura e produção que vai desde o cuidado editorial até essa visão mesmo de uma poética que vai desde o design do livro até a qualidade experimental, digamos assim, do texto. Muito obrigado, Vanderlei, pela conversa. Eu aqui agradeço. Obrigado a você. Recebemos aqui hoje o editor, poeta e tradutor Vanderlei Mendonça. O Observatório Literário de hoje fica por aqui, mas se você perdeu algum programa, é só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar no link SP Conteúdo. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá. Eu não preciso ficar com o microfone muito perto, não. Hoje?